Olá pessoal, eu sou a Gávidas do Certo e bem-vindos a mais um vídeo aqui no meu canal. Eu sei que a iluminação não tá das melhores hoje e o som também não vai ficar dos melhores, eu vou tentar falar o mais alto possível pro som ficar melhor pra vocês, mas tá chovendo, tá um dia péssimo, assim, o dia tá horrível, não tem luz, não tem nada, não tem felicidade. Mas então eu resolvi fazer esse vídeo pra bater um papo com vocês sobre livros. Na verdade eu vim dar indicações de livros pra vocês porque sempre no meu Instagram, se você não me segue no meu Instagram, já me segue, tá perdendo tempo. Muitas pessoas me pedem indicação de livros no meu Instagram, principalmente agora durante a quarentena, que eu acho que algumas pessoas estão com mais tempo, então as pessoas acabam pedindo indicação de livros. Então é isso que eu vou fazer aqui hoje pra vocês. Se você tava precisando de indicações de livros, não esquece de já deixar seu like no vídeo pra já garantir e não esquecer no final. E também sinta-se à vontade pra dar indicações de livros aqui nos comentários, aí assim a gente troca, vocês podem falar algum livro que eu não conheço, eu falo algum livro que vocês não conhecem, a gente troca experiências e livros. Então eu separei cinco livros aqui, um é trilogia e os outros são todos livros únicos. Então vamos começar. O primeiro livro que eu vou falar é um livro que as pessoas já conhecem, acho que talvez seja o mais famoso daqui, então por isso que eu vou começar com ele, que é Para Todos os Garotos que Já Amei. Esse livro ganhou filme recentemente, apesar do segundo filme ser uma porcaria, o livro é muito bom e ele é uma trilogia. Depois de Para Todos os Garotos que Já Amei, vem. Peço ainda a amo você. E por último, agora e para sempre, Lara Jean. Se você não conhece a história desse livro, eu vou te contar um pouquinho. Basicamente a Lara Jean é uma menina que, toda vez que ela gosta de um cara e ela quer se despedir da pessoa, se despedir desse sentimento, ela escreve uma carta de amor, de adeus para esse cara e nunca envia. Ela sempre guarda numa caixa de chapéus que a mãe dela tinha dado para ela. Um dia essas cartas são enviadas, são cinco cartas no total, se não me engano, e elas são enviadas para os meninos. Então, assim, os meninos descobrem que ela gostava deles e tem todo aquele lance de ser uma carta de amor e tudo mais. Então acaba sendo um negócio muito, muito, muito vergonhoso, mas isso acaba trazendo coisas boas para ela devido a isso, devido a essas cartas enviadas. Ela acaba começando a viver uma aventura muito interessante, digamos. Esse livro é muito gostoso de ler e ele é muito rápido. Além da diagramação dele ser boa, ele é muito rapidinho de ler, sério. O último livro eu li, acho que em dois dias, foi algo assim. É muito rapidinho de ler, a história flui muito, muito bem. A escrita da Jenny Han é sensacional nesse livro e você se apaixona pelos personagens, você se apaixona pela Lara Jean, você se apaixona pelo Peter, você se apaixona pelo John, você se apaixona por todo mundo. Então você quer saber o que vai acontecer com eles, você quer saber como que vai se dar o final do livro, sabe? Então você acaba lendo muito rápido. Então, para todos os garotos que já amei, se você não leu essa história, só assistiu o filme, gente, leia, é muito fofo, é muito fofo. Só toma cuidado porque a Lara Jean cozinha o tempo todo no livro e você vai ficar com vontade de comer cookies durante o livro. O segundo livro que eu vou indicar para vocês é um livro que eu vejo pouquíssima gente falar, que é A Probabilidade Estatística do Amor à Primeira Vista. E eu lembro de ter lido ele em 2017, eu estava fazendo autoescola, então entre as minhas aulas da autoescola, eu comecei a ler esse livro. E eu simplesmente não conseguia parar de ler, eu li ele praticamente em dois dias, algo assim. A história desse livro é um romance também e vai contar da história da Hadley, que é uma menina que está indo viajar para Londres, de Nova York para Londres, e por quatro minutos ela perde o voo. E aí, estando lá e tendo que pegar outro voo, ela conhece o Oliver. E eles começam a conversar e conversar e conversar, e assim, todo o livro se passa em 24 horas, mas é o suficiente para eles desenvolverem uma relação muito bonitinha mesmo. O livro é muito curtinho, ele não é grande, a diagramação dele também é boa, e assim, é muito rapidinho de ler, porque da mesma forma que o livro se passa em somente um dia, você também quer saber exatamente todos os acontecimentos que vão desenrolar essa história. Tudo acontece muito rápido, eles pegam o voo juntos, e todas as conversas deles, as conversas são muito fofas. E é um livro muito, muito fofinho, gente, é muito rapidinho de ler. Eu não vejo as pessoas falarem muito sobre esse livro, mas sério, ele merecia mais reconhecimento, porque é um livro muito, muito fofo. Inclusive, se você está naquela ressaca literária, que você não está conseguindo ler nada, esse livro é uma boa pedida, porque ele é muito leve, e eu tenho certeza que vocês vão gostar. O terceiro livro é de uma autora nacional, então eu escolhi Boa Noite, da Pan Gonçalves. Esse é o primeiro livro da Pan, e o único que eu li, eu só li um conto dela depois, e eu realmente adoro a escrita da Pan, eu acho muito boa mesmo, para quem só escreveu um livro. E esse livro vai contar a história da Lina, ela acabou de se mudar para fazer faculdade, então ela está morando em uma república e tudo mais. E aí começam a acontecer algumas coisas na faculdade dela, onde meninas estão sendo drogadas em festas, e está acontecendo abusos sexuais, e assédios sexuais. É um livro pesado, de uma forma sutil, porque ele fala de assuntos muito importantes, de assuntos muito pesados. A Lina, que é a personagem principal do livro, ela se insere muito nesse mundo, porque ela quer ajudar, ela acha que isso não é certo, aliás, ninguém acha que isso é certo, mas ela quer ajudar, ela quer fazer alguma coisa, ela se sente muito injustiçada com toda a situação. Só que todo livro trata isso de uma forma muito leve, sabe, você não sente todo aquele peso, apesar de ser um assunto pesado. É um livro super rápido de ler também, ele também não é grande. E assim, fala sobre um assunto importante, além de ser rápido de ler, além de ser gostoso, a escrita é boa, fala sobre um assunto importante, fala sobre um assunto que acontece nas universidades, muitas vezes. É um assunto que a gente tem que falar, porque é um assunto que a gente tem que tomar cuidado, é uma coisa perigosa, que realmente acontece. Então, eu indico esse livro da Pana Gonçalves, chama Boa Noite. E eu sei que bastante gente já leu esse livro, então se você já leu, deixa aqui nos comentários o que você acha desse livro também. O próximo livro é um livro que eu já falei aqui no canal, e é um romance na Itália. Amor e Gelato é o quarto livro que eu vou indicar pra vocês, e é um livro que eu li esse ano, um dos mais recentes que eu li, dos que eu tô indicando pra vocês, e vai contar a história da Lina. Acontece o seguinte, a mãe dela morreu, e aí a mãe dela decidiu que ela tinha que finalmente conhecer o pai dela, só que o pai dela mora na Itália. E aí a mãe dela simplesmente fala que ela tem que ir morar na Itália, e abandonar toda a vida dela nos Estados Unidos. Então a Lina vai, porque foi o último pedido da mãe dela, só que ela tá totalmente revoltada, ela quer voltar pra casa o tempo todo, ela tá pensando em fugir e tudo mais, só que aí ela recebe o diário da mãe dela. E aí ela começa a ler o diário, pra tentar entender um pouco o porquê da mãe dela ter se apaixonado tanto pela Itália, no tempo que ela esteve lá. E aí ela começa a descobrir várias coisas, desvendar vários mistérios, enquanto isso ela cria uma relação com o Ren, que chama Lorenzo, tem nome mais italiano que isso. E aí vai surgir paralelamente um romance, e o desfecho de todo o mistério que ela tinha em relação à vida da mãe dela. Várias coisas acontecem. Esse romance, por se passar na Itália, gente, eles vão pra Roma, e eles falam de pontos turísticos famosos, e tipo, é muito fofo, aí você vai no Google pesquisar qual o ponto turístico que é, pra saber, pra se inserir mais dentro do livro. E gente, é muito fofo, esse livro é muito fofo. Ele é muito inocente, sabe? Ele é muito singelo, não sei. Acho que a personagem tem tipo 16, 17 anos, então tipo, é muito inocente o livro. E nossa, eu gostei demais. É muito rapidinho de ler, porque esse é o propósito dos livros que eu tô indicando aqui. E por último, mas não menos importante, o livro que eu mais indiquei durante esse ano, e que vários seguidores meus compraram e amaram. Vocês podem se assustar um pouquinho com o tamanho do livro, mas eu juro que ele é rápido de ler, tá bom? Garota do Lago é a minha última indicação pra vocês. Eu sei, ele não é um livro pequeno, mas ele é um livro muito rápido de ler, porque você simplesmente não consegue parar. Eu posso dizer que ele é um suspense policial, acho que eu encaixaria ele nessa categoria, porque acontece o seguinte, uma menina é assassinada, isso acontece no primeiro capítulo do livro, não é spoiler, Então a Becca, ela é uma estudante, ela faz faculdade, e ela é assassinada numa casa de campo, casa de lago, né, que nos Estados Unidos tem bastante. Então ela é assassinada, e aí todo o mistério é pra descobrir quem assassinou ela. Só que, gente, tem cada reviravolta desse livro que vocês não fazem ideia. Eu chegava tipo assim, ah não, vou ler até a página 90 hoje, e aí eu paro. E aí chegava na página 90, tinha um super plot twist, e eu simplesmente não conseguia parar de ler. Ela falava, não, vou chegar até a página 150, e aí eu paro. Super plot twist, e aí eu não conseguia mais parar de ler. Eu li esse livro em um dia, porque simplesmente você não consegue parar de ler até descobrir quem matou a Becca. Basicamente é isso. E o desfecho é muito bom, tipo, é muito bom, gente. Ai, vocês têm que ler pra saber, porque se eu falar alguma coisa eu posso dar spoiler, mas o desfecho é sensacional, porque tipo, ah, eu não posso falar nada, sério, eu não posso, mas leiam esse livro. Eu indiquei esse livro pros meus seguidores, muitos seguidores meus compraram, e muitos gostaram, então assim, não é só indicação minha, é indicação dos meus seguidores também. Esse livro foi um livro que eu li esse ano, e gente, sério, tipo, é muito bom, é muito bom mesmo. Não se assustem com o tamanho dele, ele tem menos de 300 páginas, tem 295 páginas, e eu juro que é rápido, sério, dêem uma chance pra Garota do Lago. Não dá medo, se você, tipo, tem medo de, ah, ser suspensa e tudo mais, não dá medo, então, tipo, relaxa, e dê uma chance pra esse livro. Então é isso, pessoal, essas foram as minhas indicações de hoje, se você tiver mais alguma indicação de livros mais rapidinhos, assim, pra ler durante a quarentena, deixa aqui nos comentários, que eu vou adorar ler, a gente pode discutir sobre algum livro que eu tenha lido, ou não, enfim, deixa aqui nos comentários. Não esquece de deixar o seu like no vídeo, e de se inscrever no canal, caso você não seja inscrito, e tenha caído de paraquedas nesse vídeo. Muito obrigada por terem assistido, um beijo, e até o próximo.